Vou querer dar um soco no caíton. Você vai querer bater na cara dos seus inscritos? Ah, vou querer quebrar a cara de todo mundo já. Se eu já emociono só eu vendo, as vezes eu fico puto com os bagulho que eu faço. Imagina eu fazer o bagulho e ter mil pessoas Ah, filho da puta, fudido, caralho, tomando fogo. KKK, NA Hulk. KKK, horrível, NA Hulk. KKK. Tá parecendo o... o Star jogando. Caralho, eu tô jogando bem, tudo que eu tô jogando, graças a Deus. Eita f... Não, humildade tá onde? Não, sem humildade, sem humildade. Quando você trabalha, quando você trabalha. Quando você trabalha. Quando você trabalha, trabalha. Quando você trabalha. Isso aí é o que vem, vem resultado. É o bagulho humildade. Humildade é quando você é um merda e fala que você é bom. Nossa, temos alguém hoje que tá como? Tá, tá com a tirissa solta. Tô bolado, tô bolado. Tá nervoser. Ah, tô bolando, eu tô sinistro. Então tá bom, né? É, mas... Porra, tu treina o dia inteiro pra chegar e fazer um bom bagulho. Uma boa play e tal. Porra, tu tem que ser valorizado por isso. Tá jogando o fino. Não, é a lenda, né filho? Tem que até coada aqui, esse cara, ele mata lá. Eu não vou fazer mais nada não, foda-se. Pronto, um já aqui. Não, ganhe, ganhe. Vou ganhar, vou ganhar. Não, ganhe. Não quero mais jogar não. Ah... Aí, garotinho. Não, foi mal. Agora foi mal. Aí, aí ia ter que falar manso agora. Não. Vai ter que falar manso. Vai ter que contar até um falar manso. Não foi culpa minha não. O cara pegou de cima, eu não sabia. Foi culpa do cara que atirou em você, né? Não, eu não fui rushar, eu tava segurando posição. Só que eu não vi que tinha um aberto em cima da minha cabeça. Foi por não conhecer bem o mapa, mano. Então quer dizer que você não é tão bom assim, porque você não conhece o mapa direito. Não, não tô falando de Rainbow Six, eu tô falando de Battlegrounds, tô falando de Forza. Então quer dizer que você virou o Tecnótico do Battlegrounds, o estéreo do Forza e o... O estéreo do Forza? É. Mano, o estéreo é o estéreo brasileiro, né? Estereo que eu sou o estéreo brasileiro agora, é verdade. Estereo brasileiro. Gente, cadê a emoção? Você não deixa a emoção chegar em mim nunca, velho? Ah, legal. Só o drone da Twitch que eu vi até agora. Já que esse é o segundo, já que vai atingir. Olha, caiu o banheiro, caiu o banheiro. Caiu a certeza? Aham, caiu no meu espinho. É glass. Caiu no outro espinho. Caiu nos dois espinhos lá no banheiro. Na janela, tem na janela. Polô, o cara me varou. Ah, na janela, o cara da janela me varou, filho da puta. Cagado do cara. Ele tá ali. É o Jackal que falta? É o Glass, não é? Não sei. Não era Glass no banheiro, não? Tá dentro do banheiro. Tá lá dentro ainda disso. Ah, eu trollei, né? Eu vou lá pro outro lado. Morre não, amiguês. Peraí que eu tô chegando. Tá no box. Tá no box do banheiro. Ah, o cara tem que ir no hit fire. Nossa, é muito fraco. É muito fraco, muito fraco, muito fraco. Ai. Tá no box do banheiro, Drizzy. Daí dá pra tirar. Ih, caiu lá no meu espinho lá dentro. Olha, Drizzy. Aí que foi top. Ah, eu sou histórico brasileiro, não sou? Paula Ambido. Tá quase ainda. Tá quase ainda. A Paula Ambido acabou de dar o CDB aí no canal. Obrigado, Paula. É nóis. Um beijo aí. Paula Ambido, caralho. É Paula Ambido. Pô, é Paula Ambido. Pô, é Paula Ambido. Pô, é Paula Ambido. Eu queria um Paula Ambidinho na minha live também. Nossa senhora, nem me... Vem pra minha live, ô Paula Ambido. Valeu, Paula. Seja muito bem-vindo aí. Se que esteja bem-vindo. Não, já pensou se o nome dela é Paula. Eu soube o nome Ambido mesmo. A gente tá zoando. Ela tá mó triste agora. Eu não tô zoando ninguém. Eu tô zoando ninguém. Eu tô agradecendo a Paula desde o começo aqui. É nóis, Paula. Beijo. Viu? Coração. É nóis. Vocês nem querem lotar um site ou não sabe? Quem quer log digitar um? Quem não quer, não escreve nada. Só pra ver quantas pessoas querem. Aí todo mundo... Aí nega é filho da puta. Todo mundo digita um, depois bota log e sai da live. Mas ia ficar dando ideia, porra. Aí Xing falou. Vou lá ver o estéreo no Forza. Que é bem legal. Esse ali tá ganhando várias no Forza lá. Toda vez que eu abro tua live você tá em sexto, porra. Ah, mano. Não acontece, né, velho? Não, não falei pra zoar, não. Tô perguntando se depois você ganha. Porque eu abro a live e aí você tá em sexto. Ah, depois eu ganho. Ah, tá. É que eu espero que você abro. É, eu largo em sexto. É pra dar emoção, né, esse? Pra dar graça, na verdade. Não pra dar emoção. Não, mas é verdade. Tem hora que eu fico pulando de live em live. Eu fico pulando... Aí eu pulo pro live de série e ele tá em sexto. Mas eu tava rindo ou tava triste? Eu tava... Mano, teve uma hora que teve um bagulho muito engraçado, velho. Que dois caras deram de boca num bagulho de pneu. Os dois ao mesmo tempo. Ah, essa eu cheguei em segundo. Postei hoje no canal essa. Caraca, foi muito engraçado, velho. Achei o bico. Mano, nessa eu tava em 14 quando aconteceu isso. Eu tava em 14, filho. Não, a hora que eu vi. Então é outra. Não, é uma pista de noite, não era? Não, era de dia. Era de dia? Então não era essa, não. Tava toda rolando um acidente. Teve uma hora que o cara foi com outro maluco de frente e não suspendeu, velho. Explodiu o swap dos pneus. Boa! Eu não sei por onde ir aqui sem... Eu tenho que pôr a... Eu não sei se a Dokaya tem boot charge. Tô louco, foi num lugar que não tem janela. Aí tô alento. Calma aí, pessoal, que eu tô chegando, hein? Vou tocar um celularzinho aqui pra ajudar pelo menos. Nossa. Caralho, mas já, caralho? Meu Deus! Dá pra falar que eu não fiz a minha parte. Eu queria que a minha killcam aparecesse, velho. Meu Deus. Caralho, eu não aguento mais, velho. Mano, eu não fiz nada. Não dá pra falar que eu não fiz a minha parte. Caralho, eu não aguento mais, velho. Eu tenho um celular como ninguém. Vou com esse fodido aqui, mano, velho. Mano... Não, não vou não. Eu vou de leite. Na próxima eu vou com ele. Vou de mute. Sério, ele joga no face. Ele coloca os gravatars no face e... É online que eu jogo em live, não jogo no gravatars. É isso que você fala, né? Como provar que não é gravatar? É isso que eu falo. Porque eles falam, né? Eles falam. Ah, mas e aquele bagulho que você falou que você arrumou um esquema? Você entra na sala... Você entra na sala do Forza aqui no Discord e os caras estão em outra partida e ficam falando com você. E você fica falando com ele, é assim. Isso acontece, isso acontece mesmo. Isso acontece mesmo. E aí? Não, isso é verdade. Aí não tem como. Aí me pegaram. Aí... Galera do Discord aí do Forza, um salve pra vocês que sempre me ajudam nas minhas lives aqui. Mas ontem, mano, ontem tava impossível de jogar, velho. Os caras tava batendo de proposta, eles vinha meu carro, eles vinha e bão, estourava na primeira curva. Tem que mudar teu nome, mano. O foda é que na Xbox tem que pagar toda vez, né? Não, 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 tem que pagar, mano. Não tem como. Na época do COD eu vivia mudando. É 20 reais, velho. Fala com a Microsoft aí, mano. Fala, ó, me ajuda aí. Tô precisando de um suporte de nomes. Quem tá viu lá no Fortnite, cê compra três mudanças de nome aí, tá reclamando? É. Quero jogar Fortnite, quero jogar Forza. Não, tranquilo. Um pagou. Errou. Muito lentinho, muito lentinho. Ah, mano, cara, vocês não estão deixando eu matar ninguém, que agoninha. Deixa o Padifinho matar aí, não tem jucosões. Caralho, mano, não deixa, velho. Olha, não sobra ninguém, tio. Todo mundo morto já. A live é do... Tem essa janela aqui, ó. Não tá matando ninguém, tá boa triste. Tem essa janela aí, sério. Subiu. Ah, vai tomar no cu, mano. Ah, da hora, da hora. Ah, no final da fase. Nossa, o cara tá lá no spawn, velho. Ah, meu Deus do céu, velho. Nossa, isso aí eu tô errando tudo. Falso King, muito obrigado pelo sub, meu querido. É nóis. Tamo junto com a outra coisa. Espero que sejam muitos meses ainda. Describe. Muito mal. Não, eu tô correndo atrás de... Essa aí foi a pior play do dia. Essa jogada que eu fiz agora foi a pior do dia. Quer ver se o mundo clicar sozinho? Caiu no meu... No meu veneno. Nossa. Que isso? Na smoke assim? Na smoke assim? Apareceu o Johnny? Vai parar, vai parar. Quer ver, ó? Moleque é rápido. Não quer ver não, moleque é rápido. É macro. Macro não. Não, mano. Olha! Olha! Mas que é rápido, mano. Aí não dá. Era muito, era muito. Ele ainda matou dois. Opa, Tiff. Vamos jogar aí pro Tiff. Ah, eu tô tentando. Eu tô tentando. Então, vamos deixar os caras e vamos lá. Eu tô tentando. Caralho, mano. Que agonia, velho. Não fiz nada esse jogo. Deliz, igual você aí tá vendo no momento. Eu terminei a... Invasion. Ontem. É Invasion? É Invasion. É Invasion. Salvation. Salvation. Hold it. O cara matou um, eu mandei, agora eu aqueci. Jesus Cristo. Salvation é maneiro. Tu terminou o Salvation, Tannin? Não, parei no segundo capítulo. Opa, e assistiu muito, né? É quando ele descobre que o... Que ele é caso de cruzão. Não, eu parei de assistir porque a Thalita me deu um spoilerzinho lá e eu bruxei. Caralho. Ah, ele tá filha da puta, né mano? A gente sem você ainda te dar spoiler. Deu um spoilerzinho do... Caralho. Se a minha mina assiste um... Uma série sem mim, já leva um socão na costela. Se assistir, me dá spoiler ainda, filho. Pra passar a noite, eu toz... Aaaaah! Socão dos dois lados assim ó. Então, eu... Foi o bagulho do... Do professor lá, manja. Ela falou pra mim, aí eu... Ah não, mas isso não é nada. Isso não é nada. Não, sério mesmo. Isso não é nada. Inscreva-se em 5 segundos. Olha isso. O objetivo é que... Ah, mano, não é possível, velho. Caralho! Calma, bate aí, filho. Porra! Ah, eu morri por outro cara, não era nem... Ah, mano, não pode ser. Que? Não sei nem de objetivo, filho. É, na tua frente, eu vi aqui, velho. Deu bem lá dentro, deu bem lá dentro. Do lado da mesa de cima, sério. Meu drone não passa, tem que dar a volta. Não, por aqui, burro. Aqui, ó, tá aberto. Não, burro. Tá aberto no alto. Não tá aberto, mas o drone não pula, né? Ah, mongoloide. Vai pular o quê? Você tá aberto. Matei. Não tá aberto, não, de indecente. Ai, Drizzy! Ai, nas costas, mano. Eu trolei. Eu esqueci que essa arma é semi-automática, eu dei um tiro e não atirei mais. Nossa, o cara ainda me acertou. Ele foi mirar em você. Eu fui mirar em você e me acertou. Pra que jogar? Pra que jogar ele, mano? Esse maluco é um monstro, velho. Eu fiquei aqui errando tiro, correndo lá pro outro igual uma barata tonta, o cara matou todo mundo. Não, esse maluco aí não tá puro, não. Não é possível, não. Aí eu derrubo e, sério, me mata... Não é possível. Esse maluco não tá puro, não. Chora não isso, né? Não, joga muito, mano. Joga muito. Não, obrigado. É que eu ando treinando bastante. Mas eu tô falando assim, não tá puro, mas não tô acusando, não. Tipo, ele deve tá cheirado, um bagulho assim. Não tô falando que ele usa hack, não. Deve tá cheirado. Ele tá cheirado. Ele tá cheirado. Ele tá cheirado. Mano, você... Hack é mancada. Hack é mancada. Não, eu não tô falando que ele tá com hack, não. Mas ele não tá jogando puro nem fudendo, mano. O jeito que ele joga e vira e faz e volta... Porra, eu não consigo mesmo. O maluco deve tá cheiradaço, mano. Certeza, tá bebaço, tô jogando. Não, bêbado não. Bêbado fica lento, mano. Esse maluco aí tá usando um entorpecente fudido. Não, o maluco tá muito rato, mano. Socorro, velho. Ele não tá, mano. E vira e vai e joga pra lá, joga pra cá. Ah, e os perigos? Caralho. Caralho. Não tô jogando nem drone, mas não... Olha. Ah! O drone tá gibrando vocês aí. 10 segundos. 5 segundos e count. Tá bom, esse sintético acertar o spawn de novo. Errou, errou. Tá puro, tá puro. Ok Não O que o Gidelba não é, não? De Carlos, ele não tá de Carlos, não Ele tá, é, ó Como? Só no, 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 no lança Só no lança Ó o bombeio, ó o bombeio, ó o bombeio na cara dele Vai de novo pra essa janela, velho Vai tomar no cu Quem que é o filho da puta do lado da janela? Os dois filhos da puta Eu vou te ajudar Não, não O Patti foi um pedido mesmo Por que? Tá deixando todo mundo arrependo essa janela e sou arrombado Eu vou morrer aqui já já Ih, alolitrão, mete moral aí Fio o dedo no cu de todo mundo Olha esse maluco, velho Tô louco, tô louco, tô louco Tô louco, tô louco Comigo não acontece um bagulho desse Cara, ele deu TK Que fodido Me roubou meu kill Ó, os caras tão lá no objetivo, sério Só tem eu Sobe a escada aí, vai, vai, vai Vai pela direita agora, por dentro Passa pelo buraco aí Ó, comigo essa... Ai, caralho, velho Você viu? Os caras caem na frente dele Outro fica de costa Eu tomo uma bala do céu Nossa, essa partida é a pior da minha história, velho Caralho Ó, tá lá fora o Glass Tá indo pela sala que você entrou aí Atrás de você Vai entrar pela sala Vai entrar lá, tá lá na porta Agora ele pode ir pelo corredor também Pode entrar na sala do que eu tô... Ó, tá o corredor O que é isso? Meteor dado upshot, mano Você viu? Viu, hein? Tá bolado no bagulho Mano, acabou É sério que acabou? Eu não vi... Eu também Mais uma partida que não fiz porra nenhuma Eu também triste Eu vou te ajudar